Pó facial em uma concha do mar, rímel em uma varinha mágica e pincéis de algas marinhas. Hoje vamos dar uma olhada nas bolsas de maquiagem da Sereia e da Fada. Vamos ver quem será a vencedora dessa competição de maquiagem. Sereia está se embelezando em sua mesa de vaidade do mar, como de costume. Ela tem muitos amigos, um par de patos velhos sem frefagia e seu fiel de um PR. Ele não quer se transformar em um príncipe, não importa o quanto a Sereia tente. Uma chamada do espelho mágico perturba sua paz e sossego. É sua amiga chamando, a Fada. Fada sugere organizar uma batalha de maquiagem. Vamos tornar esse dia chato e divertido e ver qual coleção de maquiagem é melhor. Sereia tira uma grande pérola do baú. É definitivamente um grande presente de beleza do oceano. Derreta a cera de maquiagem. Adicione pó de pérola branco e glitter branco comestível. Misture e vire o recipiente IOS e despeje a mistura dentro. Deixe congelar. Raspe uma consta do mar no brilho labial quando endurecer. Aprofunde a imagem. Derreta um giz de cera rosa em um micro-ondas. E despeje na imagem riscada no protetor labial. Deixe endurecer. Fixe um contorno e risque alguns detalhes. Cubra o recipiente IOS com tinta acrílica perolada. O hidratante labial brilha como a pérola preciosa. A sereia está acostumada com joias marinhas. Ela aplica a pérola IOS em seus lábios. Agora ela está pronta para o desafio. A fada está se retocando antes de sair. Ela tem um anel mágico em sua bolsa de maquiagem. Derreta a cera de maquiagem. Adicione glitter comestível azul, dourado e branco. Misture. E despeje o protetor labial em um recipiente e coloque na geladeira. Cole com cola quente a IOS em um anel vazio. Pinte com tintas acrílicas primeiro. Em seguida, cubra com tinta acrílica transparente. Adicione um pouco de glitter. Esse anel é mágico! Pode transformar qualquer garota em uma beleza. Fadas conhecem algumas receitas mágicas. Um pouco de poeira mágica IOS é suficiente. E a fada está pronta para ir ao desafio da beleza. A sereia está esperando o início da competição. Ela até sai do mar para participar. A sereia não está acostumada com esses raios brilhantes do sol. Graças a Deus, ela encontrou um óculos de sol debaixo d'água. Baú de maquiagem. Vamos nos preparar para o desafio. Fada vem para o palco também. Ela tem uma bolsa de maquiagem mágica. E ela está pronta para a competição. Vamos ver de quem é a maquiagem melhor. A batalha de maquiagem começa agora. A sereia tira sua sombra. Que incrível coleção de estrelas do mar cintilantes! Misture a sombra quebrada com um primer de maquiagem. Coloque em um pote. Compacte com um cotonete. Corte um lado de uma estrela de isopor 3D. E cole com cola quente na tampa do pote. Adicione pontos com cola quente para que pareça uma verdadeira estrela do mar. E cubra com tinta acrílica. Cubra o pote com tinta perolada. E adicione detalhes cintilantes na estrela do mar. Faça algumas cores da sombra de olho. Essa sombra de olho brilha mesmo sob a água. A sereia sabe como fazer a maquiagem para uma sessão de fotos subaquática. E aqui vem ela, a verdadeira estrela dos mares sociais. E a fada tem seu próprio tipo de magia. Sua sombra se parece com poeira mágica para rituais de beleza. Coloque a sombra antiga em um recipiente. Esmague completamente. Coloque em uma pequena garrafa. E feche com uma rolha. Enche a garrafa de diferentes formas com algumas cores de sombras. Amarre a garrafa com corda colorida. E anexe uma decoração de borboleta nas extremidades. Fada aplica o pó mágico nos olhos dela. E o visual dela se torna mágica hipnotizante. Esse estilo irá emocionar todos os elfos do mundo de uma só vez. Fada vence essa rodada. Seu feitiço secreto traz um ponto para ela. A pontuação é de 1 a 0. Fada parece que está no topo do mundo. E a sereia está definitivamente chateada com sua perda nessa rodada. Mas tudo bem, ela ainda pode ganhar. Sereia está pronta para a segunda rodada. Ela tem uma novidade. É um coral, mas apenas uma sereia pode aplicar corais nos cílios. Corte uma cola quente em um ângulo para que você obtenha algumas peças. E cole com cola quente em um tubo de rímel, como galhos. Torne o rímel mais volumoso com cola quente para que pareça um coral marinho. Cubra com tinta acrílica. Mergulhe levemente o pincel na água e aplique a tinta com ele. O rímel coral vende como bala no oceano pacífico. Se os peixes tivessem cílios, eles definitivamente usariam apenas esse rímel. E a sereia tem todo o estoque de corais. A fada não sai de casa sem sua varinha mágica. Claro! Porque há máscara escondida dentro. Corte uma estrela de espuma de polixireno esturdido. Corte os lados. Aplique cola e polvilhe tudo com glitter. Prenda a fita brilhante em um tubo de rímel cilíndrico. Cole com cola quente a estrela no rímel. Você não pode fazer sua maquiagem sem uma varinha mágica. Porque aplicar rímel nos cílios e não estragar a pálpebra superior é o nível mais alto de feitiçaria. Fada arrasa nesse desafio. Mas rímel à prova d'água submersa ganha. Um ponto vai para a sereia. A pontuação é de 1 a 1. Sereia vence essa batalha e a faz sentir como se estivesse nas nuvens novamente. E a fada está chateada com sua perda. A sereia ama o mar. Porque ela pode fazer produtos de maquiagem com o que ela tem em mãos. Por exemplo, uma concha. Pinte uma grande concha do mar com tinta acrílica. Adicione uma camada de tinta perolada no topo. Prenda uma cola de silicone ao longo do perímetro de uma tampa de pó compacto. E cole com cola quente na concha do mar. Anexe a outra concha do mar ao fundo do pó compacto. Cubra um espaço livre com cola quente. Revista o interior da concha do mar com tinta perolada. Decore com meias pérolas. O pó compacto de conchas marinhas é o acessório submarino mais moderno, de acordo com o canal Marino e TV. O estilo do oceano é a tendência mais quente de hoje. Fada tem um super poder. Ela vê beleza em coisas comuns. Por exemplo, esses cristais mágicos estavam escondidos entre as flores. E o pó facial está escondido nos cristais. Prepare um pó facial compacto com tinta acrílica branca. Cubra com tintas acrílicas usando uma esponja. E adicione uma camada de tinta perolada no topo. Corte a cola quente larga em pedaços. Molde em cristais. Cubra com tinta acrílica. Você precisa de uma camada comum e uma camada de tinta perolada. Cole os cristais com cola quente na tampa. Corte uma cola quente em pedaços pequenos. E cubra o espaço livre com pequenos pedaços de cristais. Cubra-as com tinta perolada. E adicione uma camada de esmalte transparente. Polvilhe com glitter. Esses cristais podem uniformizar o seu tom de pele. Eles têm o mesmo efeito que pó facial. Fada e seu pó de cristal mágico ganham essa rodada. Sereia 1, Fada 2. Sereia está indignada. Não é justo! Eu vou te mostrar do que eu sou capaz. Manda comemora sua vitória em outra rodada. A última coisa que precisamos para aplicar nossa maquiagem são os pincéis. A sereia mágica criou seus próprios pincéis de algas marinhas. Pegue um pincel quebrado. Corte uma folha longa de EVA verde. Cole um arame dentro com cola quente. Cole o topo do pincel na outra extremidade. Dobre as bordas de folhas de EVA e torce o arame para que pareça uma alga. Faça um conjunto de pincéis de diferentes tons na folha de EVA verde. Uma famosa tradição de sereia é aplicar maquiagem com algas marinhas. A avó da sereia, a velha Molusco, costumava fazer isso. Produtos ecológicos também são populares agora. Os pincéis da fada devem ser leves como penas. Cole uma pena colorida em um pincel de maquiagem. Faça alguns pincéis de penas com cores diferentes. Um pincel de pena de Fênix pode consertar qualquer maquiagem. E vai parecer simplesmente fantástico. Mas as penas já são usadas para escrever há muito tempo. E apenas as sereias usam algas marinhas como pincéis. A sereia ganha mais um ponto por ser criativa e leal às tradições. Agora a pontuação está empatada. Amigas não podem competir uma contra a outra por muito tempo. Elas não têm nada para conquistar. Porque a fada ainda é a rainha da praia. E a sereia é a rainha do mar. É apenas um jogo amistoso. Você gostou da nossa batalha de maquiagem? Então escreva nos comentários para quem você estava torcendo. Sereia ou fada? E não esqueça de dar um joinha, inscreva-se no nosso canal e clique no sino para que você não perca novos desafios no Trum Trum.